Olá rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez casais em One Piece do canal Cronosfera e lembrando o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreva no canal Cronosfera que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Bom, tem muita gente me pedindo raps, né, do Put, do Jorno, assim, de outros cantores, eu vou trazer um compilado aí, tá, assim, desses raps, então aguardem aí que eu vou trazer, tá, não fiquem bravos, que nem que teve um amigo ontem e puto que eu não tava trazendo um react que ele tava pedindo, mas eu já falei e expliquei isso diversas vezes, eu vou dar mais atenção àqueles mais pedidos por vocês, tá ligado, aqueles mais comentados, enfim. O comentário que eu tiver mais like, por exemplo, ah, traz um, vai estar o exemplo do comentário do cara aí, tá, do cara que pediu esse vídeo aqui, o comentário dele tá com alguns likes aí, vocês vão ver, acima de 5 ou mais, enfim, aí eu dou mais atenção a isso, que eu sei que a galera tá querendo, tá ligado, mas eu sempre disponibilizo um dia da semana, no caso o domingo, né, pra postar os reacts mais antigos, os pedidos mais antigos, beleza? Pode demorar, pode ser que demora bastante, mas uma hora vai chegar o seu, beleza? Então, calmou, velho, calmou, beleza? Bom, é a última vez que eu vou falar sobre isso, na próxima eu não vou dar muita atenção não, porque enche o saco também, sempre tem que ficar falando a mesma coisa. Bom, enfim, vamos lá, já sou inscrito no canal Cronosfera, vou deixar o meu like, eu acho que é esse vídeo aqui mesmo, tá? Ele colocou os possíveis casais de One Piece, mas o vídeo que eu achei do Cronosfera é esse aqui, eu acredito que seja esse daqui. Full HD, 3, 2, 1 e play! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos! Nami Sandi... Cara, eu não vejo Luffy com mulher nenhuma, velho. Tem a boa Hancock, mas não sei, velho. Não sei, mano. Pode ser, velho, Luffy boa Hancock, por mais que eu não vejo Luffy com ninguém, mano. Luffy boa Hancock e... Os ouro, velho. Eu acho que os ouro, talvez fique com uma maninheira, velho. Tem uma mina lá que se parece muito com a Queen, né, velho? Eu não lembro se ela morre ou não. Se parece muito com a Queen, ela é da marinha. Vai que ela aparece de novo aí, né, velho, e... Rouba o coraçãozinho dos ouro, não sei, velho. Há mais um vídeo da Cronosfera, mais um vídeo aqui pra gente falar de One Piece, pra gente especular ao redor dos casais em One Piece. Ah, Robin, eu não sei com quem ela pode ficar, velho. O que será que não vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? Depois da vinheta. Pois é, alguns acho que sim, outros não. Você... Seguiu meu conselho? Eu vejo o tempo passar e algumas pessoas que simplesmente fingem que não ouviram, ou fingem que eu não dei nenhuma dica. Mas e quanto a você? O quanto você considerou do papo que tivemos na semana passada e o quanto caiu no esquecimento? Meu Deus. Se for o caso, pode ser um problema... Não, eu segui. Um problema... Grande. Porque, como eu disse anteriormente, você não deveria se matricular na Alura naquele momento. Por mais que seja uma plataforma maravilhosa, com mais de 1.200 cursos na área de tecnologia, por mais que você esteja querendo aprender novas coisas pra melhorar o seu currículo, ou apenas adquirir conhecimentos novos, aquele não era o momento. Porque o momento, senhoras e senhores, é agora. Na semana, Black Friday da Alura, com 20% de desconto em todos os planos oferecidos pela plataforma. Tem que deixar o cara fazer o jabazinho dele, né, velho? Tô assistindo o vídeo do cara, velho. Teremos apenas até sexta-feira, meia-noite. Certo? Então, não perca tempo. Esse é meu último avivro. O link do vídeo original vai estar na descrição. Cara, pro começo desse papo, é bom sempre a gente destacar uma questão. Sempre que eu cito de casais em One Piece, etc, o pessoal reclama, fala, não, como assim, é shonen? É anime shonen. Aí eu guardo isso comigo. Aí eu guardo isso comigo, eu lembro, tá, o que é anime shonen? Quando a gente pensa em anime shonen, a gente pensa em Dragon Ball. Dragon Ball, o pessoal não só casou, como teve filho, teve neto, os filhos tiveram filho, e aí vai, e aí a família, e é Goku, se o Goku casou. O Gohan tem filho? Quem é o filho do Gohan? É o Goten? Não. O Goten é filho do Goku. Ou, não sei. E teve filhos? Qualquer um pode. Se Dragon Ball teve final com casais, família, final de novela, qualquer um pode. Tá, para de brincar. Super machista, pressiona, dá pra fazer um meme, meu. Tivemos em sequência, Blit, com final de novela. Todo mundo com filhos. Depois, Naruto, final de novela. Todo mundo com filhos. Eu acho que vai acontecer esse One Piece? Talvez. Mas, de qualquer forma, eu peguei esse vídeo aqui, o que aconteceu? Eu tuitei, né, se você não me acompanha. Cara, eu acho que eu vou assistir Boruto só por curiosidade, velho. No Instagram, no Twitter, faça esse favor, segue lá, arroba foi o Gantz. Inclusive, eu tô lendo Gantz, beleza? Comecei a leitura de Gantz aí. Eu não sou muito de ler mangá, mas eu parei pra ler e falei, pô, vou ler Gantz aqui. Eu falei com vocês que eu ia pesquisar sobre. Inclusive, eu vou até, depois que eu terminar Gantz, eu vou ir pro Junji Ito, né, as obras dele. Tá? Eu falei com vocês que eu ia pesquisar e comecei. E, cara, eu comecei a ler e viciei, mano. Eu tô lendo pelo Mangá Livre, um site aí. Não sei se tem outro bom. Se tiver, vocês botam o nome. Não, eu coloco o link. Coloca o nome aí, tá? Na descrição. Aqui nós vai no pirata mesmo, porque fazer o quê, né, mano? Quem não tem dinheiro pra comprar, é isso aí. É o que sobra. Se você não me acompanha no Instagram, no Twitter, faça esse favor. Segue lá, arroba foi o Guto. Certo? O que eu tuitei? Falei, ó, manda o nome dos casais aí que vocês gostam, os casais que vocês acham que vai acontecer, os casais que vocês querem que aconteça, e eu vou julgar esses casais. Estou aqui pra decretar se faz sentido ou se não faz, né, com toda a autonomia que me foi dada por ninguém. Mas vamos julgar tudo aqui. O melhor casal que eu quero que aconteça é o Sanji e a Nami, velho. E temos logo de cara Nami e Rufi. Cara, assim, Nami e Rufi é uma coisa que o pessoal especula há muito tempo. Não, não vai, não. Mas eu acho bem difícil. Quem fala que o Nami e Rufi é doido da cabeça, velho, desculpa. Não, nem possível, se isso acontecer, eu vou ficar puto. Eu vou ficar puto se Nami e Rufi acontecer, velho. Primeiro porque eu acho que a Nami não tá interessada num cara como Rufi. E o Rufi também acho que não tá interessado. Exatamente. Não tem nada disso aí. Eu acho ele mais improvável de todos, de todos que existem, quase todos que existem na tripulação. Eu acho esse um dos mais improváveis, mas considerando que existia o Goku e Chichi, nada é tão impossível. Mas acho bem, 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 bem improvável. A Nami é mulher vivida, a mulher conhece o mundo. O Rufi é só o Rufi, então não sei. Acho que não bate tanto, não. Pô, mas esses momentos aí... Acho muito lindo, velho. Vamos ver o que a gente pode achar interessante. Lufi morre no final. O Zoro, na verdade, é o cara que mais tem possíveis casais no anime inteiro. E muitos deles fazem sentido, né? Desde o Zoro e a Itachige... Essa daí que eu falei, ó. Essa menina aí, ó. Tá ligado? Zoro e a Kuna, que pode tá viva. Zoro e não sei quem, Perona. Zoro... Acho que o pessoal de Wano, que Zoro e Hiyori é legal. Mas tem o Zoro e a Okiku, que eu acho muito legal. Mas a Zoro e Hiyori também é muito legal. Ah, eu não sei. Ah, eu acho melhor daquela menina da marinha lá, velho. Tem, eu não sei. Mostrou do primeiro. Eu acho que eu prefiro Zoro e Okiku. Né? A Zona grandona, a Zoro ali, menorzinho. Eu acho que eu prefiro o Zoro e Okiku, mas Zoro e Hiyori é legal também. Deixando aqui, claro, é legal, mas Zoro e Hiyori é legal também. Pô, a pista é maravilhosa, velho. Tem um apelo a mais no coração ali. Ele protegendo ela, salvando ela. Falando em uma piaça. O que vocês acham da Toon Force? O pessoal ficou puto comigo. Quando eu falei no outro vídeo lá, mano. O coração daquela roupa. Será? Será? Sanji e Purin. A menina dos três olhos, a fia da Big Mom. Eu acho bem possível. Eu acho que, na verdade, de todos os casais possíveis de Sanji, seria ela. O mais provável. Caraca, faz sentido, velho. Ela foi sequestrada, não foi? Recentemente? Eu não lembro. Cara, eu gosto muito do Sanji e da Nami. Mas Sanji, Pudim, Purin. Enfim. Acho legal também. Eu gosto mais do Sanji e Nami, tá? Mas Purin e Sanji também não acham ruim, não. Acho bacana também. O mais fácil de poder acontecer. Eu acho interessante também. Porque ele conseguiu olhar pra ela do jeito que ninguém olhou antes. Ele despertou sentimentos que ela nunca teve mesmo. Então foi uma coisa bem genuína. Não foi dissimulado, não foi forçado, não foi nada. Ele conseguiu mexer com o coração dela. E todo mundo consegue mexer com o coração dele. Então dá pra dizer que é mútuo por si só. E todo o restante que a gente tem, Robin? Eu acho que se o Oda... O cara cocheu no nariz, velho. Se o Oda terminar One Piece sem formar nenhum casal. Eu acho que vai ficar uma galera puta. Porém, eu acho legal a ideia. Eu acho bem coerente, tá ligado? Eu acho bem coerente, tá ligado? Nami, Vivi. Vamos passar longe do Sanji. Longe, 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 longe. Mas que é a peraí? Não foi forçado, não foi nada. Ele conseguiu mexer com o coração dela. E todo mundo consegue mexer com o coração dele. Então dá pra dizer que é mútuo por si só. E todo o restante que a gente tem? Robin? Nami? Vivi? Vamos passar longe do Sanji. Longe, 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 longe. Eu também acho. Assim, é... Eu tenho que concordar, vai. Eu gosto muito do Nami e Sanji, mas... Não sei, cara. Eu acho mais provável não ter casal nenhum em One Piece, velho. Que nem eu falei aí. Capaz de terminar sem casal nenhum. O Zop e Kaia. É o casal que é praticamente considerado canon já. Eu acho que até as pessoas que não gostam de casais em One Piece, consideram que o Zop e Kaia é bem possível de acontecer. Porque a gente quer... Sabe o que a gente quer? Concordo, concordo. Pós One Piece, que vai ter o tempo que o Ruf vai virar o Rei dos Piratas. Depois vai ter um tempo da guerra. A gente quer o pós... Que vai acontecer algumas coisas. Dentro dessas coisas que vai acontecer, estou aqui profetizando, certo? O Zop com seus três ou quatro finarigudinho, certo? Duas meninas, dois meninos. Vai ter uma menina e três meninos. E um desses meninos se chama Ruf, certo? O mais curioso, o que vai ficar observando atento com cara de idiota enquanto a mãe conta as histórias do pai dele, ele conta as histórias lendo o livro, não sei o quê. O Rufzinho, o narigudinho, assim, vai ficar... Querendo ser um pirata. O que? A gente é errada, não é? Ah! Nossa, isso aqui... Essa é a cena final de One Piece. A última cena do mangá, a última cena do anime é essa. Anota, anota! Agora, quando eu vou vir aqui... Interessante. Eu vou te ouvir um louco de louco que eu vou ouvir um louco que eu vou ouvir. Nami Vivi. Nami Vivi é interessante. A gente tem uma citação ali que eu não sei se é questão de apenas de tradução que a Anami disse querer uma secretária sexy que nem a menina lá do sabão que as pessoas gostam dessa citação pra poder teorizar em cima teorizar em cima da possível bissexualidade ou homossexualidade da Anami ou vários outros tipos possíveis dentro desse padrão mas basicamente a Anami também gostar de mulheres. Que é interessante. E que abre perspectiva a muitos casais. Sim. E muitos casais que combinam com a Anami. Porque a Anami é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de visão, é uma pessoa de não sei o quê. A Vivi é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de visão, é uma pessoa de não sei o quê. Se junta! Tô maluco, tô maluco. Domina o mundo. Veio na minha cabeça aqui, Luffy, Vivi, mas acho que não. A Vivi tá lá governando o mundo inteiro, dando jeito nas coisas, utilizando os mapas que a Anami vai criar, fazendo as rodas comerciais pra funcionar o mundo depois que explodir a headline e tudo mais. Olha isso, olha isso, é o canal que literalmente vai salvar o mundo. Tá aqui, eu me empolgo às vezes, eu acho que eu me empolgo demais às vezes quando eu tô falando umas coisas. Mas tá aqui, é uma possibilidade, é uma possibilidade interessante, narrativamente também. Sabo e a ajudante dele lá, a parceira dele, que eu não lembro o nome. Shanks e Mihawk se pegavam, mas agora o Mihawk tá com a perona. Cara, eu gostaria, assim, do fundo do meu coração, eu gostaria demais que o Shanks e o Mihawk já tivessem sido um casal. Ah, eu não. Não, não, os dois são rivais, velho, não dá. Seria simplesmente maravilhoso. Aí você gruda isso com a... Mano, os dois são muito oposto um do outro. Não, mas diz que os opostos se atraem. Cara, eu não consigo, velho. O Mihawk pegou em saúde da guerra, falou não. Imagina, imagina pra guerra final chegando e desenvolvendo de leve. A gente tem que ver mais do Mihawk também, velho. Tá começando a mostrar um pouco mais do Shanks e agora a gente vendo o poder dele. Tem que mostrar do Mihawk, velho. Brincando, navio, andando por aí, felicidade, sonhos quando eram jovens. Imagina, 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 imagina só. Seria maravilhoso, seria maravilhoso. Chopper e aquela mink, Hannah, sinceramente, eles deviam ter um mini arco de amor, ia ser maravilhoso. Eu acho que o Chopper, como um pai, é que pode ser muito tempo depois, porque o Chopper ainda é usado como um artifício de infantilidade do negócio, por mais que ele não seja mais criança. Ele é a criança do grupo. Mas se a gente imaginar lá pra frente, enquanto o... É, é, tô montando os casais, tô montando tudo aqui. Enquanto a Vivi e a Nami tão criando as rotas do mundo pra funcionar não sei o quê. O Usopp tá no mar e a Kaia tá lá contando pros narigudinhos, contando as histórias que ele viveu. E o Chopper tá criando, é, criando remédios lindos e incríveis. E junto com a mink, Hannah, junto com umas três reninhas, andando embaixo, que bonitinho. Tris gêmeos, os filhos do Chopper, pra vender bonequinho dos três, assim, zoiodinho. O zoinho tão brilhantinho, assim, olhando pra cima, tudo de chapeuzinho. Então, Chopper não é eu. Um casal que eu quero que aconteça é o Rufi com o fundo do mar. A inevitável, ou quase inevitável, morte que acontecerá de Monk e de Rufi. Por isso, muito possível que, na verdade, não adianta imaginar ele com... Será que o Rufi morre no final, véi? Tem essa teoria aí, né? Porque é bem possível que o Rufi acabe morto no final, então... É, tô ligado. Sabe? Os sentimentos de não adianta. Muitos casais existem com a Robin, né? Começando ali com o Zorobin. Que não faz simplesmente nenhum sentido. Eu não vejo jeito nenhum os dois funcionando. Eu não vejo a Robin interessada por um cara que nem o Zoro. Nem o Zoro interessado por uma pessoa que nem a Robin. Primeiro porque, assim, a Robin é inteligente. O Zoro é burro. A Robin gosta de inteligência. Ela gosta de estar com os livros. Gosta de estar conversando. Gosta de não sei o quê. O Zoro gosta de... Gosta de cortar. Gosta de correr atrás de vagabundo. Só. Vai ter aquele papo. Ah, o Zor, posso se atrair? Talvez. Talvez. A gente pula pro famoso Frank Robin. Que, assim, é meu arqui-inimigo, né? Frank Robin, porque tem um pouco mais de sentido do que Zorobin. Só que, assim, Frank Robin tinha um certo poder. O Frank tinha uma representação ali dentro do negócio. Era o cara mais velho. A Robin é a mina mais velha. O Oda até na... O Oda é caduco. Você não considera tanta coisa que o Oda fala, não. Fala, não. É porque ele é o pai do pessoal. E a Robin é a mãe, não sei o quê. Lembra o jeito que ele falou que o sábado... E agora a gente sabe que... O Oda fala as coisas. A gente não pode levar tanto. Algumas coisas a gente não pode levar tanto em consideração, assim. É também como ele disse que não ia ter casais. Vai ter, vai ter, vai ter. E aí, a gente olha pra isso aí. Ah, essa eu não sabia não. O Oda já chegou a falar que não vai ter casal. E é o que eu acho que vai acontecer, cara. Sei lá, eu não vejo tendo casal em One Piece. A gente teoriza aqui, né? Que nem eu falei, é sangue de Nami, né? E tal. Aí, cara, eu acho muito provável de não ter casal nenhum, velho. De a galera ficar puta por causa disso. Eu acho... Eu acho... Pô, eu acho interessante não ter casal nenhum. Casal nenhum, tá ligado? Se tiver, vou achar legal. Se não tiver, vou achar legal, tá ligado? Tendo ou não tendo, eu acho que... Da hora, tá ligado? A gente tem alguns momentos ali, de Frank e Robin, né? Do Frank tentando interagir com a Robin. Do Frank tentando fazer tal coisa. Tentando falar. Porque o Frank tá arado. O Frank tá disparado pra cima de tudo. Eu não consigo achar essa Robin feia, velho. A moreninha é mais legal, assim. É. Mas... Não achei ruim, não, velho. Ah, sei lá, mano. Ah, não sei. Eu acho que... Eu curto mais essa Robin aqui, velho. Sei lá. Eu curto a moreninha. Mas... Pô. Ah, não sei, velho. Eu não acho que ficou ruim, não, velho. Prefiro mais essa Robin aqui, velho. Ele tinha pontos. Ele tinha fichas. Ele tinha coisas ali a considerar. Mas aí, a casa caiu. Aí, a Tsunami chegou. E a Tsunami é meu menino. Ah, meu menino. Meu menino Jinbei. Jinbei acabou com todas as possibilidades. Exatamente. A Robin e o Jinbei. Agora, no anime, pelo menos, tá? A Robin tá ficando muito com o Brook, né, velho? Mas... Jinbei também tá parada. De Frank e Robin. Porque o Jinbei chegou... Chegou chegando. Chegou mais inteligente. Eu ia chegar a comentar isso. Eu ia chegar a comentar isso. Mais velho, mais sábio, mais tudo do que eu... Se fosse pra apostar a Robin com alguém... Jinbei. Jinbei. E o Frank fica só parecendo um menino bobo na frente dele. Porque ele é muito mais... Ai, meu Deus, você pô... Ai, meu Deus do céu. Calma. Abriu na metade do cara aqui, velho. Vai com calma, irmão. Oh, meu Deus. E assim, pra você não dizer que... Ah, não, Guto. Isso aí não faz nenhum sentido. Como assim, Jinbei e Robin? Vamos lá. A gente tem ali, primeiramente... Pô, eu quero muito comprar uns bonequinhos desse aí um dia, velho. Tá lá, não sei o quê. Fazer um estante aqui. Fazer um cenário aqui da hora, tá ligado? Da guerra, da luta. Essa coisa que eu reparei, eu joguei no Twitter. Depois surgiu bastante dessa... Dessa mística de... De... De Robin... De... Rodin... Não sei, tem tantos nomes, tipo, que eu já esqueci. Mas a questão é, ele tava lá, não sei o quê, não sei o quê, resolvendo umas tretas. E aí ele precisava de ajuda no canto lá, que o pessoal tava sopreenda. E aí a Robin pegou... Pisoteou os caras, meteu murro nos caras e tudo mais. Aí todo mundo agradeceu ela. Ela falou, ah, não agradeça a mim. Agradeça ao chefe Jinbei. É o Jinbei ou a Abu. Mano, olha como é que ela tá charmosa aqui. Olha esse Michael Jackson, véi. Que lindo, véi. Eu não consigo nem gostar dessa Robin atual, véi. Muito bom. Muito bom. Aí você olha e você fala, ah, Robin. E aí você olha pra Robin assim, sabe? É o tipo de coisa que você tivesse dado um papo. Se você tivesse numa rodinha de amigos, a pessoa ia mandar essa, você ia olhar assim, ó. Exatamente assim, ó. O braço ia ter esse normal em cima da mesa. Você ia mandar assim, ó. Levantando o ombro, falando... Tá mandando a cantada na cara dura, na caruda. Tá mandando a cantada no Jinbei na caruda. E o Jinbei fica lá assim, sabe? Meio comedido, meio... Irmão, a mina mandando a cantada... A Robin mandando a cantada no caruda... Isso é isso! Não é o suficiente pra decretar que morreu, acabou esse negócio de Frank, agora Jinbei é o rei da parada. Não sei mais o que é o suficiente. Mas temos aqui um momento que se você pode pular, né? Vai ter botão de spoiler, porque a gente vai falar sobre um pedacinho do mangá ali, que talvez as pessoas não... Pode mandar. Não tem o tanto quanto spoiler, mas enfim. Né? Um pedacinho que tá quase agora no arco de o ano. É, depois o Jinbei tá lá, não sei o que, junto com a Robin. Tá todo mundo lá, reunido pro plano e tal, e o Frank pega e fala... Opa, Robin, vem aqui. Vem na motoca com o papai. Olhando, sapeca. Pronto, vamos dar um rolê de moto aqui com a mina. Curtir a moto. Tá ligado? Aí o Brook pula no fundo, pula um monte de gente lá pra curtir a moto com ele, que acha muito da hora. E ela fala, não, não se preocupe não, eu vou andando. E quem tá do lado, parado, que nem um gostosão, um boletão parado do lado, assim, com aquela roupa de... A roupa gótica, não sei o que. Jinbei, paradinho, assim, eu tô posudo. E ela fala, não, não se preocupe, eu vou andando. E depois os dois vão lutando junto, faz combo junto, não sei o que. Esse é o melhor casal de uma piece. E esse, por mais que não tenha nenhum outro casal de uma piece, esse acontecerá. Essa parte aí no anime já passou. Existirá a cena de muito pós-tempo depois no futuro. Eu vou, inclusive, eu tô aprendendo a desenhar, pra desenhar essa cena. Jinbei, na areia da praia, ou pode ser dentro da água, no rasinho, brincando com seus três filhos, meio humanos, meio tritões, enquanto a Robin tá ali do lado de fora. Pode tá fazendo uma... Um chifrinho e um... Tá brincando com os filhos indiretamente, com o poder da fruta dela. Os três filhinhos, sempre três. Um bem peixe, um menos peixe, um bem menos peixe. Mas ainda assim, os três humanos tritões, que aí, além de toda essa questão do... né, do flerte que está rolando, temos aí a representatividade da união das espécies diferentes, que... Caralho, ...do simbolismo, que na verdade são espécies diferentes. E humanos e tritões, com certeza, podem se reproduzir, porque eles são apenas uma representação de algo que existe na sociedade. E aí, lindo, miscigenação, que se chama. Então, de um pincês. Faz sentido pra caralho, velho. Eu apoio o Tim Bane e o Robin. Ah, não sei, velho. Ela é bonita. Ah, mano. As duas Robin são bonitas, velho. Pra mim, não ficou pior. Melhorou os gráficos apenas. Podemos, quer dizer, que agora a Robin ficou HD. Tá aqui descrito todos os cadastros que vão existir. Se você concorda, se você discorda, deixa aí nos comentários, vamos comentando. A gente não sabe nada, a gente só especula, quer dizer, eu sei muita coisa. A gente só especula o que vai acontecer. Eu tô ligando pro... Aquela princesa é tritão, tá ligado? Os homens peixes. a gente vai ter que sair do muro. Será que ela fica com o game? Ela poderia ser um papo pro Luffy, hein? Um beijo pra todos vocês. Valeu, Guto. Vídeos são brabo, velho. Cara, pra mim, é isso que eu falei. O concordo com ele do Sop, o Sop é aquela mina lá, esqueci o nome. Jinbei Robin. O Sanji. Eu sou mais Sanji e Nami ainda, tá? Eu ainda sou mais Sanji e Nami. Mas a Purim, se ele pegar pudim lá, eu não acharia ruim, não. É... O Zoro, cara, pra mim ele tinha... Pra mim é Zoro e aquela menina da marinha lá, velho. O Zoro é aquela menina da marinha. E é isso, mano. O Luffy, eu não vejo Luffy com ninguém, mano. Pra mim o Luffy tem que ficar solo mesmo. Luffy solo. Tá ligado? Enfim, rapaziada. Mas é isso. Espero que tenham curtido. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal Cronosfera, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou? Comenta aí qual o casal que vocês acham interessante aí de One Piece. Qual o casal que vocês apoiam? Comenta aí embaixo aí, fechou? Que eu vou estar lendo todo mundo. E vou ficando por aqui. Um abração, um valeu, falou, eu fui!